Eu quero ouvir direito, eu quero ouvir, eu quero ouvir SANGUE! 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 Batalha da aldeia, então cê fica quieto, que eu não faço pano Cê acha que é moleque, mas não é insano E eu vou falando assim, cê é pequenininho Que nem o seu burro que é mesmo o leozinho E olha, eu vou falar moleque Cê deixou o seu cabelo aí crescer pra parecer comigo A diferença é que seu fistali é feio e teu bonito Mas você não tá entendendo Cê olha ali pro lado e fica mesmo se mexendo Os caras tão olhando, cê tá aí com seu clon Mas não dá nada, nada que eu não vim pra ser o bam, bam, bam Eu vim pra acabar com cê e você vai virar meu fã Depois que eu terminar essa rima, cê deita no divão E aí família, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do leozinho Barulho pras rimas da Lili 1 a 0, leozinho certo, Lili recomeça Cê falou que eu faço, é teatro, então eu vou fazer direito Que nem naquela hora, dedo no meio pra você E aí, não ligo que é menor, falo, vai se fuder E se quiser, falo, olha o senhor, mas não Porque ainda tenho minha educação Vou seguindo no beat, fazendo hit, é dicção Cê não sabe nada não, não consegue entender Olha pro lado, tomou, é um moinho, não conseguiu ver Mas não dá nada, continua o sol aqui na trilha Eu faço essa roca, mas eu represento as mina Então se liga aqui, é MC que é falso cai Representa as mina, se não fosse a ela Cê tava no saco do teu pai Ela falou de teatro tentando seguir aqui essa levada Falou de teatro e eu saco a peça Vou te dar um tiro com a minha quadrada É só você, não pega a mina, você some Então quer dizer que você não vai gostar do seu filho Se o seu filho nasce homem? Quando você fula Doente, você tem que estar aqui, a rima não é feia Realmente você citou que você tá batalhando aqui na aldeia Cê tá batalhando na aldeia sim Então leva como aprendizado Onde se colou duas vezes, eu colo desde o ano passado Não vai, fica-se, eu tenho conceito Novamente, irmão, com falta de respeito Eu venho pra se pã-pã-pã, agora tirou onda E se fosse pã-pã, eu seria um não-estronda Caralho, você é louro, José Então vai, então vai, então vai Barulho pra cima da Lili Barulho pra cima do Leozinho Barulho pra cima do Leozinho 2x0 2x0